O dia sem te ver Tem tudo na cidade É uma pena que você não consegue Eu vim com o fruto de te amar E se eu era um vagabundo E o amor era um mundo Só tinha o jeito meu E se eu nunca se der Já aprendi que a vida é ela E o amor era um mundo E se eu pareço um vagabundo E o amor era um mundo Só tinha o jeito meu E se eu nunca se der Já aprendi que a vida é ela E o amor era um mundo E o amor era um mundo E o amor era um mundo E eu nunca se der